Dentro De Cristo que está em mim Este rio é tão perfeito Que me faz ser tão feliz assim Rio de águas vivas Quem tem sede Vem a Cristo saciar Rio de águas vivas Vem beber Ele jamais sede terá Dentro do meu peito Corre um brilho É o Espírito de Deus Que está em mim Este lindo e perfeito Que me faz ser tão feliz assim Rio de águas vivas Quem tem sede Vem a Cristo saciar Rio de águas vivas Quem tem sede Vem a Cristo saciar Rio de águas vivas Rio de águas vivas Quem beber Dele jamais sede terá Quem beber Dele jamais sede terá Vem a Cristo saciar Nobto é tudo Ou o Espírito de Deus Ou o Espírito de Deus Obrigado.